Fala, galera! Segunda-feira, vamos começar aí mais uma semana. Seja uma semana abençoada para todos nós. Bom, e ontem, dia 15 de novembro, apesar de ser domingo, também o dia das votações, né, dia de eleição, foi um feriado, que é o dia da Proclamação da República. Então, todo dia 15 de novembro, nós comemoramos esse dia. E é um dia cheio de fatos históricos, são muitas coisinhas, muitas pecinhas, assuntos que vocês vão estudar mais para frente, quando vocês estiverem maiores. Porém, a gente vai dar uma pincelada para entender um pouco o que foi esse dia, tá? Então, para vocês entenderem, nós tivemos lá, né, toda aquela história da independência do Brasil, quando Dom Pedro declarou a independência do Brasil, né, e ficou por frente aí de comandar o nosso país. Desde aí, né, como já era em Portugal, o país era comandado pela realeza, né, eram os reis, eram os imperadores, enfim, a família da realeza que ficou responsável por comandar o Brasil. Esse tipo de comando, esse tipo de descendência, que é o filho do rei, depois o filho do imperador, que se torna o novo imperador, é chamado de monarquia. Quem nasce numa família de poder, automaticamente herda o poder também. Portanto, era assim que era feito aí essa administração do Brasil. O imperador tinha um filho, seu filho ficava responsável pelo comando do Brasil, depois disso nascia outro filho e esse filho era o responsável, era assim que funcionava. O exército naquela época não concordou, não concordava com essa forma de governar, já tinham acontecido até então muitos atritos, não foi de uma hora pra outra, muita coisa foi acontecendo e através do exército brasileiro daquela época, através de forças militares, aconteceu então o que nós chamamos de proclamação da república. O Brasil foi chamado então de república, passou a ser uma república. O que mudou nisso é que a partir daí, os seus representantes, as pessoas que governavam o país, seriam escolhidos através do voto. Ainda não é como é o voto hoje em dia, tá? Esse sistema de votação, ele sofreu muitas mudanças, até de fato ser como é hoje. Antes eram só as pessoas de mais poder aquisitivo, de mais dinheiro, que podiam votar. Enfim, muita coisa foi acontecendo pra chegar onde nós chegamos hoje. Mas o que nós precisamos aí ter fixo na nossa mente é que a proclamação da república foi o dia em que o Brasil deixou de ser, representa o dia em que o Brasil deixou de ter um sistema de governo de monarquia, onde o filho do imperador e sua descendência comandava, e passou a ter em seu governo um sistema de república, onde se escolhia, onde se elegia os seus representantes, ok? Gente, outra coisa que é importantíssimo mencionar é que isso tudo aconteceu no ano de 1889. 1889, deixa eu só verificar aqui essa informação, isso aí, 1889, tá? Então isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, há muitos anos atrás. E nós comemoramos essa data todo dia 15, tá? Bom, pessoal, depois da ida sair dessa parte da história do Brasil, né, que fala desse momento tão importante, nós vamos para um outro tipo de história. Nós vamos fazer uma folhinha aqui, ó, que fala um pouquinho sobre os contos de fada. O que são contos de fada? Contos de fada são histórias que as pessoas transmitem de geração em geração. A princípio, essas histórias foram criadas para o público adulto, e eram narrativas muito fortes. Mas com o tempo, mudanças foram acontecendo, e elas foram voltadas para o público infantil. Histórias que se passam em reinos distantes, cheias de fantasia, mágica, e contos que divertem as crianças. Essas histórias são consideradas contos de fada porque são de mentirinha, são fictícias. Mas o bacana é que as crianças podem se identificar com essas histórias, mesmo sendo fictícias, e isso ajuda com que elas lidem com problemas do dia a dia. Com certeza você já ouviu alguma história de contos de fada, como Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, e muitas outras. Bem, agora vamos lá para as atividades. Vocês conhecem muito os contos de fada, né? E a gente vai fazer aqui, ó, uma atividadezinha bem facinha hoje, bem tranquilinha, para aprender um pouco mais sobre esse conto de fada aí, tá? Número 1. Você conhece bem os contos de fada? Lê e responda as perguntas a seguir, marcando a alternativa que contém a resposta correta. Quem comeu a maçã envenenada? Vocês lembram quem foi? Quem foi que comeu a maçã envenenada? Tem aí duas opções. B. O que o príncipe usou para subir na torre onde Rapunzel vivia? O que será que o príncipe usou? Foi uma corda ou foi as tranças da Rapunzel? C. Qual foi o material usado para construir a primeira casa dos porquinhos? Lembra? Ele construiu sua casa de quê? D. Que personagem tem o poder de criar gelo com as mãos? D. Responde aí. E. Em qual das histórias há um gigante? Tem duas histórias aí. Qual nela que tem o gigante? E F. Quem mora na Terra do Nunca com a fada Sininho? Gente, que atividade legal, né? Uma atividade aí toda voltada para a parte de historinhas, de contos de fada. Vocês vão usar todo o conhecimento que vocês já têm, tudo o que vocês conhecem para responder. Número 2. Desenhe no espaço abaixo o seu conto de fada preferido. Gente, o Devezinho hoje foi bem facinho, né? Então, ó, vocês vão desenhar caprichado, fazer bem caprichadinho, e aí vocês vão pintar, colorir, fazer um cenário, e pode escrever do lado qual o nome do seu conto de fada preferido. Tá bom? Então, essa segunda-feira foi bem tranquila, falamos aí um pouco sobre a Proclamação da República, um pouco sobre um outro tipo de história, que são os contos de fada, e por hoje é isso, tá bom? Beijinho, tchauzinho, galera!